Eu fui teletar aquele canal meu, eu sou tudo gelo de lixo Eu sou mesmo meio quilo de misteca Só tenho banha aqui, pai, ó Você dá pra ver, pai, ó Meio quilo de misteca Eu sou palmo de bosta, pai Eu tô com bochecha Minha testinha começa aqui, tá vendo aqui Pai, me desculpa Eu sou tapado Não foi pra mim, perdoa Galera, tá doido demais, galera Minha bunda tá preta, véi Não aconselho vocês Não, façam isso, tá bom, galera? Ai 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 Ai, pai, não, pai Ai, pai, pai